Fala meus amiguinhos aquaponistas, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem, pessoal, e lamentar aí essa questão de das enchentes que estão acontecendo aí no Rio Grande do Sul, né? Eu estou aqui do outro lado do Brasil, no norte, né, pessoal? Estamos no inverno amazônico, ano passado vocês sabem que a gente sofreu com seca e a gente agora lá no Rio Grande do Sul, né? Com a cheia, né? Infelizmente, ainda vamos solidarizar com meus amigos aí conhecidos, né, da terra da aquaponia e com as pessoas também do Rio Grande do Sul aí, pessoal. Quem puder ajudar, pessoal, por favor, ajuda. Procura um local sério aí pra você ajudar. Cuidado com o golpe, né, infelizmente, as pessoas se aproveitam até pra dar golpe do PIX, dizendo que é pra ajudar aí, não é? E tem até um site aí próprio que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, que é o site, onde você vai lá e vê quais são realmente os projetos sérios que você consegue ajudar, tá bom, galera? Então vamos lá, galera, mais um vídeo aí com aquaponia. Quem tá chegando no canal agora, convido pra se inscrever, se você ainda não conhece o nosso trabalho. Assiste nossos outros vídeos aí, tem muitos vídeos legais. Deixa o seu comentário, sua crítica construtiva, pessoal. Que todos os comentários a gente lê e a gente tenta responder aquele comentário com uma sugestão de vídeo. A gente vai buscar fazer o vídeo, se é que já não tem aqui no canal. Então dá uma procurada aí na nossa playlist, beleza? Deixa o seu joinha aí, pessoal. É muito importante você deixar o like. Começou a assistir o vídeo, pessoal? Já deixa o like aí, não custa nada. É só apertar aí, ó. E você compartilha nas suas redes sociais aí. Vamos ajudar as pessoas também a usar essas técnicas que a gente usa aqui da aquaponia, pessoal. Tá muito simples, eu sei que é peixe no seu quintal, né? Falar um pouco aqui, pessoal, a questão da diferença de água aí limpa e água turba. Turba, né? Turbidez. Que as pessoas confundem, né? Tem muita gente que vem do aquarismo, né? Que vem aquela água limpinha do aquário. E acho que pra criar na aquaponia tem que ser aquela água limpa também, pessoal. Então eu vou explicar um pouquinho aqui pra vocês. Que as pessoas, tá beleza? Senta o dedo no like e vamos pro... Vamos lá, pessoal. Primeiro começar com essa minha água verde aqui, ó. Linda, maravilhosa. Né? Logicamente essa água verde, pessoal, ela não vai ter uma turbidez, uma limpidez 100% como a água do aquário. Eu não vou conseguir... Se eu pegar essa água e colocar dentro de um aquário, não vou conseguir talvez olhar o outro lado do aquário. Não vou ver os peixinhos nadando lá dentro. Aquário, pessoal, ele é um negócio cosmético pra sua casa. Ele é como se fosse um enfeite vivo. Então você coloca ali vários tipos de peixes, peixes resodos, né? Tem gente que coloca camarão, lagosta, polvo, um monte de coisa que eu já vi em aquário. Mas ele tem que tá limpinho porque senão a pessoa não vai conseguir ver aquelas plantas, aquelas algas, aqueles caracols, aquelas coisas lindas que tem que ter no aquário. Aqui não, pessoal. Aqui é pra criar peixe pra você comer. Então a sua água, ela tem que ser nutritiva pro peixe. Então tem muita gente que confunde. Aí olha pra uma água verde, a água tá suja. Olha aí, pessoal, se tá alimentando aí. Se a água tivesse suja, eu estava morrendo, eu estava comendo. Água suja, pessoal, é um conceito de quê? Uma água que ela pode tá contaminada, ela pode tá com férias. Aquela água de esgoto. Imagina você olhar pro esgoto, a água sair no esgoto ali, ali tem de tudo, né, pessoal? Ali é uma água suja. Aquela água, infelizmente, suja e contaminada. Água limpa, pessoal, é uma água que você pode beber. É uma água potável. Isso seria uma água limpa. Agora, não confunda, pessoal, a água da criação do peixe nem com uma nem com a outra. Essa água aqui nem é uma água limpa pra você beber, potável, nem é uma água suja. Que se você entrar aqui dentro, você vai pegar uma doença. Entendeu a diferença? A turbidez, pessoal, ou seja, a capacidade que você tem de visualização dentro da água, ela vai ser manifestada por várias situações. Ou por algas, no caso aqui, ó. Ou por barro. Às vezes a água tá amarelada, ela tá barrenta, ela tá com excesso de agila. Alguma poluição que possa ter. O que é muito difícil vir pra um tanque fechado desse aqui, ó. Aqui eu não tenho outra fonte de água, a não ser a chuva, né? E a caixa d'água do poço. Então, é uma situação que você tem que ter em conceito quando você vai criar peixe. Aquário, água bem transparente ali. Limp, limpidez, limpidez. Ela é limpa, pessoal. Posso pegar o copo d'água do aquário e beber? Não, pessoal. Água do aquário também tem xixi de peixe, tem cocô de peixe, tem amônia, tem nitrito. Igualmente aqui, tá bom? A outra água que a gente tem, pessoal, olha essa água aqui, ó. Ela é mais escura. Já não tá verde igual aquela, ó. Ali verde, aqui ela é mais escura. Por que aqui ela já fica mais escura, pessoal? Porque aqui ela já passa pelo sistema de decantação e de filtragem, ó. Então, as algas verdes não tem muita condição de se proliferar aqui. Mas, ao mesmo tempo, pessoal, essa água, ela tá boa pro peixe. Ah, eu posso pegar, chique, e beber? Não, pessoal. Não pode. Ela não é uma água limpa, potável. Ela é uma água preparada biologicamente com algas, bactérias, que estão aí dentro, que fazem parte do sistema vivo, biológico, em que o peixe vai se manter muito bem aí, muito bem nutrido. Então, esses conceitos que as pessoas, às vezes, têm que tirar da cabeça. Só aquaponia, aquicultura, não é aquarismo. O pessoal confunde, às vezes, vem aqui no canal e faz comentários que eu percebo na hora. Até porque eu tenho formação, pessoal, na área. Eu sou formado em aquicultura comercial pela UFRN e em viveiros cavados pelo IFC, Instituto Federal Catarinense. Professor Adhemar Costa Hermes. Muito conceituado nesse meio. E esses estudos, pessoal, eles te dão essa capacidade de entendimento do que é água turva, água limpa, como vê a turbidez da água, o que são águas verdes, o que é uma água propícia para o peixe, o que é que não é uma água propícia para o peixe e qual dessas águas eu posso estar pegando e bebendo. Se eu pegar essa água aqui, pessoal, não tem água nenhuma aqui em casa. Se eu pegar essa água do peixe e beber, aí sim eu posso até consumi-la. Mas não é esse jeito que está aqui, pessoal, não confunda. Ela não está limpa para você beber. Ela está limpa para o peixe viver. Beleza? Então são esses conceitos aí de águas, pessoal, que às vezes eu gosto de passar aqui no canal, até para esclarecer as pessoas às vezes que fazem os comentários aí que eu percebo que a pessoa não tem conhecimento daquilo que ela está falando. Para outra pessoa não ler também e não entrar na mesma situação, eu prefiro fazer esse tipo de vídeo aqui, que é mais eu falando e mostrando aqui do que alguma outra coisa relacionada diretamente ao filtro, ao decantador, à bombinha. Hoje eu percebi que a minha bombinha aqui, ó, do meu Venturi não está oxigenando, ó. Eu vou já dar um jeito aqui nela. Ela não está parada, não. Ela está funcionando. Então provavelmente entupiu aqui, ó. Pronto eu entrei aqui dentro para tirar umas chilápias, porque eu tirei umas chilápias daí e coloquei para cá. Provavelmente eu mexi aí e deve ter entrado algum resto de folha, alguma coisa aqui. Eu vou já resolver isso aí, beleza? Fazer um vídeo short sobre isso aqui. Grande abraço para vocês, deixa o like e vamos que vamos até o próximo vídeo do Aquaponia de Quintal.